x e quadrado é ataque e quando chega perto do item é quadrado triângulo pula e bola defende eu acho é bola defende bola círculo não sei como é que vocês chamam e aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou